Estamos de volta, começa agora o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a perspectiva política e eleitoral do Brasil. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Sérgio Montenegro, jornalista e também o cientista político Sérgio Ferraz. Ferraz, eu vou passar a bola agora para você. A gente terminou o bloco anterior e eu tinha perguntado para Sérgio Montenegro a quem interessa a candidatura de Jair Bolsonaro. Ele respondeu e eu queria insistir um pouquinho nesse ponto para te perguntar o seguinte, é uma candidatura que interessa segmentos do mercado ou só a um eleitorado mais conservador desorganizado? Estela, o mercado se vende como racional, mas nem sempre o mercado atua racionalmente. O que a gente chama de mercado são o quê? São as elites do mercado financeiro paulistano, paulista e uma parte do grande empresariado junto com a grande mídia. Esse segmento da população tão influente, eles estão vivendo uma crise muito séria em termos de ter uma aposta política consistente nessa eleição. Há um jogo de balão de ensaio incessante, que vai desde Luciano Huck, passa por Rodrigo Maia, envolve também a figura do próprio presidente Temer, do empresário Flávio Rocha, que a gente falava aqui no intervalo, e podem surgir outros. O mercado, a desintegração, o enfraquecimento do PSDB deixou os segmentos empresariais sem uma musculatura política muito clara. E eu falo, eu introduzi o elemento da racionalidade, que o mercado sempre faz questão de se vender como muito racional, mas nem sempre é, porque na minha opinião, se você olha para o governo Lula, Lula que é tratado agora como radical, se fala numa polarização entre Lula e Bolsonaro, que me parece absolutamente falsa. Por quê? Porque Lula, além de ter feito um governo extremamente amigável para o empresariado, em que se ganhou muito dinheiro, os bancos, inclusive, Lula sempre foi e continua sendo um sujeito conciliador, até por ofício, até por ser um líder sindical acostumado, por formação, pelas mesas de negociação. Mas o fato é que essa polarização, esse clima de ódio que tomou conta do país, está se revertendo, inclusive, em desfavor dos próprios segmentos empresariais, porque eu tenho a impressão que isso estreita o leque de opções deles. Porque eu não acredito que Bolsonaro, com um discurso de instabilidade, seja realmente de interesse para o empresariado, a não ser numa situação extrema, a não ser numa situação de falta de opção absoluta. Não é opção ótima, mas subótima. Eu acredito que seja uma opção controlável. Você pode colocar lá, manipular, de certa forma, e se ele frustrar as expectativas, substitui. Mas vocês já acreditam que no decorrer da campanha pode haver uma evolução nesse sentido? De haver uma rearrumação? Não, não. Surgindo candidatos. Surgindo uma rearrumação de centro, que você fala. Inclusive os candidatos mais à esquerda, de centro-esquerda, né? Ciro Gomes, Marina, o próprio substituto de Lula, dependendo do programa que se apresente, dependendo do tom do discurso, não é possível atrair pelo menos uma fatia desse empresariado e emprestar um pouco mais de racionalidade a essa discussão? Inclusive porque se a coisa começar a se acirrar de uma forma muito serena a campanha, e aí o mercado, por uma racional que pareça ser, ele vai atrás da racionalidade. Ele não vai se abraçar com um radicalismo extremo de fuzilamento e outras coisas mais como Bolsonaro prega. Com o pressuposto de que haverá, inevitavelmente, eleição. Que eu não sou... Tudo continua com aquele... Eu não sou daqueles que acho que a eleição está garantida. E você não está sozinho nesse pensamento, não. Eu acho que tem uma série de fatores e a intervenção, eu acho que é mais um elemento para a gente levar em consideração... Para o judiciário forte, né? Que a gente tem que pensar. Lembrar, por exemplo, que em 61, para que Janga assumisse o governo, rapidamente se mudou... Para o parlamentarismo. E presidencialismo e parlamentarismo. Então, acho que as elites brasileiras conservadoras podem buscar outras saídas que não às eleições. Se isso provocará mais... Porque, Estela, a gente está vivendo, na verdade, uma insegurança jurídica e uma estabilidade institucional que foi deflagrada a partir do momento em que se tirou Dilma Rousseff, em definitivo, da presidência da República. Se roupeou as regras do jogo democrático, né? Então... Abriu-se a caixa de pandora. É. Então, a partir dali, eu não posso trabalhar com um cenário único, nem posso pensar que o cenário que estava estabelecido como a regra do jogo vai ocorrer de qualquer forma. Me permite, a gente conversou aqui fora do ar uma coisa que faz sentido. Hoje, a gente tem o judiciário como o poder mais forte do país, que é o poder moderador do país, como a gente comentou. Se agora, se agora, se o poder moderador, como as Forças Armadas foram durante... Não interessa ao judiciário evitar eleições. Não sei. Porque o judiciário precisa das eleições para se manter como esse poder moderador. Mas pelo comportamento do judiciário em relação a Lula e outros atores políticos que estavam... Que se colocam no campo do centro, à esquerda ou à esquerda, mostra que o judiciário é protagonista, é artífice do jogo político que está em curso. Porque manteve o impeachment, porque está prendendo o Lula, mas aí... Talvez seja para garantir a eleição, não? Não, não sei. Quer dizer, não tem uma ação concreta em relação a Aécio Neves, a Romero Juca, José Serra, quando o próprio Temer, presidente Temer, quando há essas evidências todas, mostra que o judiciário, ele está fazendo isso para quê? Para garantir a estabilidade política, etc., do país e garantir as eleições de 18? Quer dizer, não parece, parece que é parte do jogo político que está em curso. Me permita aí, eu acho, aí eu vou realmente ter uma posição diferente, porque eu acho que a premissa que a gente tem que partir é olhar o cenário e perguntar quem está com a mão mais forte nesse jogo, né? A situação é crítica, não tem muita gente muito forte, mas de alguma maneira a narrativa que a gente tem dos últimos quatro, cinco anos é uma narrativa que coloca o judiciário e o Ministério Público numa posição de protagonismo inédita nesse país. E não há como o judiciário manter essa posição de protagonismo, nem o Ministério Público, se a gente extinguir completamente o processo democrático. A democracia é funcional para o judiciário para que ele mantenha a posição de força inédita que ele alcançou. Então, eu acho que, paradoxalmente, a Lava Jato, que, a meu ver, é uma operação que agrediu fortemente, por várias vezes, o devido processo legal, o contraditório e a própria Constituição, ela termina sendo, por isso que eu enfatizo paradoxalmente, a maior garantia de que nós vamos continuar com o processo eleitoral e vamos continuar nessa situação de uma semidemocracia, entendeu? Porque, se a gente perde isso, o judiciário perde a força e o judiciário hoje tem o poder de veto. Mas o judiciário perderia a força para quem? Só se for para as Forças Armadas. Mas as Forças Armadas não têm interesse em assumir. Eu acho que a gente não deve... Eu acho que aí a gente tem que ter um cuidado... Não há risco de perder esse protagonismo. Mas eu teria o cuidado de distinguir os movimentos que o grupo do PMDB, do Planalto, está fazendo para se manter relevante no jogo político, de uma questão de uma militarização maior. Uma militarização maior dependeria de uma decisão estrutural das Forças Armadas de se tornar protagonista e de pegar esse abacaxi. Que não haverá. Eu acho que só eu lembro, o comandante Vilas Boas já deixou claro, e outros generais maduros já deixaram claro que a eles não interessa. O que eu queria entender é o seguinte, se a gente não tiver eleição, quem vai controlar o país? Se não são os militares, quem serve o golpe civil? Isso. Como é quem tem força para dar um golpe civil? Como se controla? Não, não, não tem força para dar um golpe civil. Eu concordo com o Sérgio. Veja só, um golpe civil, a gente pode dizer que, de certa forma, em algum sentido, a gente já vive ele. A gente não está vivendo, na minha visão, plenamente um Estado democrático de direito. Mas ele está impassado. Isso concordamos tudo. Não, tudo bem. Mas ele está impassado. No momento que extinse o mandato de 1 de dezembro, quem assume, se não tem eleição? Não. Isso. Alguém vai ter que tomar conta do... Pois é. Não. O que eu estou falando é das eleições diretas, da forma como está estabelecida agora. O Sérgio pode ir para o Congresso? Não. A fórmula, eu não sei. Aí os caras... E, Túlio, repara uma coisa que o Sérgio aventou rapidamente, que eu acho que deve ser... É o espaço de inventar qualquer fórmula para garantir o projeto político, econômico, liberal que está em curso, que não foi votado nas urnas. Não, isso, sem dúvida, não foi votado. Mas a gente vai precisar de alguém para tomar conta. Pode ter alguém com popularidade para tomar conta. Quem conduz esse projeto, pouco importa, pode ser qualquer um. Pode ser até o Jair Bolsonaro no primeiro momento. Se não der certo, a gente tira ele. Tiramos Fernando Collor, tiramos Dilma Rousseff, que representam, inclusive, forças políticas distintas. Túlio, mas veja, há custos políticos, inclusive custos de reputação internacional muito graves. Essa coisa, eu discordo mais uma vez. Eu não acho que tirar alguém é simples. O processo de Dilma Rousseff, o processo de impeachment, foi extremamente traumático. E como Estela, até na abertura do programa, ela colocou, o Brasil está pagando muito caro. Eu lembro a vocês que o secretário de Estado americano já circulou duas vezes pela América Latina e nem olhou para Brasília. Por quê? Porque o governo americano não quer perder tempo de conversar com quem não tem relevância. E esse governo não tem relevância internacional. Então, eu não acho simples para quem quer se manter como uma potência regional e como um país aceito nos fóruns civilizados, trocar presidente de três em três meses. Isso é o caminho para a gente virar uma república de banana, que pode acontecer. Mas eu acho que a diferença está aí, Sérgio. Eu acho que já aconteceu. A gente já está vivendo esse momento de desprestígio internacional. Sim, mas pode piorar. Sim, piorar sempre pode. Deixa eu fazer uma proposta para vocês. O nosso tempo acabou. A gente vai ter que pensar num outro programa para continuar essa discussão, porque, afinal de contas, é o destino do país que está em jogo. Muito obrigada pela presença de vocês hoje, pela participação no programa. Para você que está em casa, boa noite e muito obrigada pela companhia. A gente vai ter que pensar em casa, boa noite e muito obrigada pela companhia. E aí E aí E aí